10 causas de dor no peito que não é infarto. A grande preocupação quando o paciente tem dor no peito é justamente o infarto agudo do miocárdio, o ataque cardíaco. Quando alguma artéria do coração, uma coronária, é entupida. Aquela área do coração fica sem receber suprimento sanguíneo e aí desenvolve um infarto. Mas quando não é infarto, o que pode ser? Essa é uma dúvida muito frequente, tá bem? Porque dor no peito é uma queixa extremamente frequente. Quem nunca teve dor no peito? Eu já tive várias vezes. E nesse vídeo eu vou falar pra vocês 10 causas que causam dor no peito e não são infarto. Vou fazer uma meta pra esse vídeo aqui. 1.002 likes. Cada vídeo eu vou subindo a meta. Então a meta do vídeo é 1.002 likes. Me ajuda que dessa maneira o YouTube distribui mais o conteúdo também. Comenta se você já teve dor no peito. Escreve a cidade que você fala. Eu sempre gosto de ler. Vocês sabem que eu leio os comentários. E eu gosto de saber de onde vocês estão falando. Bom, sempre que o paciente tem dor no peito é feita uma bateria de exames, de análise se o médico acha necessário pra descartar infarto. Então esse é o primeiro ponto. Eu não vou colocar infarto em uma das causas aqui. Como diz o título do vídeo, dor no peito que não é infarto. Então partindo do princípio que o infarto já foi excluído. Não existe mais a possibilidade de ser um infarto. Vamos iniciar as 10 causas. A número 6 é bem surpreendente. Você não vai saber. Inclusive vou contar uma história curiosa que aconteceu. Uma das histórias mais marcantes da minha vida com ela. E a número 10. Você precisa também ficar muito atento. Porque a frequência com que vem acontecendo e a frequência de relatos vem aumentando muito. Bom, número 1. Dor do refluxo. O que significa isso? Quando o ácido do estômago volta pro esôfago. Ele vai queimar aquela parte do esôfago. E essa queimação dá dor. Causa número 2. Espasmo esofágico. O esôfago pode contrair. Isso causa uma dor muito forte. Inclusive é muito parecida com a dor do infarto. Então, contração esofágica. Também chamada de espasmo esofágico. É a nossa segunda causa de dor no peito que não é infarto. Número 3. Costocondrite. Também muito clássica. Vários pacientes, inclusive, procuram emergência com essa dor. Que é a dor da costocondrite. Que nome estranho é esse? É a inflamação da cartilagem da costela com o externo. Então, inflamação da pontinha da costela pode dar uma dor também muito semelhante ao infarto. A diferença é que essa dor acaba piorando quando o paciente se movimenta e também piora muito na palpação. Quando o médico vai examinar, ele consegue identificar esse tipo de dor. Que é a dor da costocondrite. Número 4. Úlcera gástrica. Quando acontece uma úlcera, o estômago tem uma ferida, também chamada de úlcera. E essa ferida pode doer muito. Pô, mas aí você está pensando assim, ah, mas... Úlcera gástrica, úlcera no estômago, é uma dor mais embaixo. É uma dor no estômago, não é no peito. Por vezes, essa dor pode parecer com um infarto. Muitas vezes, a dor no peito, a dor no estômago acaba irradiando para o peito. Você vai investigar e o paciente, o que ele tem, na verdade, é uma úlcera. Você faz uma bateria de exames, descarta tudo. E quando vê, vai investigar outros órgãos. Não investiga o estômago, ele tem uma baita úlcera que dá muita dor. Então, úlcera gástrica. Aproveitando o gancho, a dor cardíaca também pode parecer que é uma dor do estômago, às vezes. Ah, então, essa recíproca aí, ao contrário, também é verdade. Assim como a dor do estômago pode parecer no peito, a dor do peito, do coração, pode parecer que é no estômago. Ah, então, nosso número 4, úlcera no estômago. Número 5, pleurite. O que significa isso? Inflamação da capa que cobre os pulmões. Ela protege os pulmões. Por que pode dar essa pleurite? Ite, assim como amidalite, bronquite, significa inflamação. Então, pleurite, inflamação da pleura. Infecções virais, doenças reumatológicas, por exemplo, podem inflamar essa capa e essa inflamação causa dor no peito. Causa número 6 de dor no peito que não é infarto. Essa causa é muito marcante pra mim, que eu tenho uma história que envolve ela. Fazia uns 7, 8 anos, eu tava de plantão na emergência e um paciente bem encaminhado com suspeita de infarto. Eu trabalhava no hospital de referência, então nós recebíamos os pacientes dos outros serviços. O paciente chegou, foi fazer os exames, quando eu fui avaliar ele, o paciente ainda tava na maca, né? Porque o infarto você tem que avaliar em até 10 minutos que o paciente chega. Então, o paciente acabou de chegar, tava fazendo o exame. Quando o paciente tirou a camiseta, era um senhor, é de 60 anos mais ou menos, tirou a camiseta pra fazer o eletro, quando ele virou pra deitar na maca, tinha uma baita lesão na pele, se tratava de um herpes ósseo. Essa lesão, ela é ocasionada pelo vírus da herpes, que acaba dando muita dor. E por vezes, pode irradiar pro peito, era nas costas, né? Mas o paciente acabava referindo dor no peito. Causa número 7, ansiedade. Ansiedade pode dar uma dor no coração, inclusive muito parecida com um infarto. É muito difícil de diferenciar, porque a ansiedade, o nosso corpo pode expressar algumas coisas, dependendo do grau de ansiedade. Então, pode ocorrer, sim, a dor no peito causada por ansiedade. Podemos ter sintomas físicos, sintomas corporais decorrentes da ansiedade. Então, sempre tem que excluir essa causa também. Causa número 8, pneumotórax. Outro nome difícil? Não, vou traduzir. O que significa pneumotórax? Quando entra ar entre os pulmões e a cavidade do tórax. O ar acaba fazendo pressão e pode fechar o pulmão. Pode colabar o pulmão direito ou o pulmão esquerdo, porque ele faz pressão e o pulmão pode fechar. É uma situação que tem o potencial de ser bem grave. Ela pode ser ocasionada por alguma batida, algum trauma e também pode ser espontânea. Então, é bem importante diferenciar. Na ausculta, o médico escutando os campos pulmonares consegue ter uma pista. Tem alguns sinais que o pneumotórax pode dar, mas geralmente na fase inicial você não vai ter nenhum outro sintoma clínico a não ser a falta de ar, diminuição na ausculta e também uma dor no tórax, uma dor no peito. Também uma grande causa que tem que diferenciar quando o paciente não está infartando. Causa número 9, pericardite. Inflamação da capa que cobre o coração, que envolve o coração. Esse tipo de dor que não é infarto pode ser diferenciada pelo ecocardiograma, pelo eletrocardiograma. Quando o paciente vai para a avaliação, é uma causa bem frequente e bem fácil de ser diagnosticada. Tem uma alteração bem típica nos exames, mas a inflamação da capa que recobre o coração também é outra causa que o médico sempre pensa. E a número 10, que eu disse que ia falar para vocês, que estava aumentando muito a frequência, na verdade ela está ganhando muito destaque agora, porque teve vários casos aí, inclusive de pessoas famosas da mídia, então ganhou muito destaque. E também aumentou porque os meios diagnósticos estão mais difundidos, então a tendência é ir aumentando mesmo. E a causa número 10 é a embolia pulmonar, também chamada de TEP. Quando um coágulo da circulação venosa profunda, das veias profundas, se desprende e vai parar nos pulmões, chamada TEP, ou tromboembolismo pulmonar, ou também chamada popularmente de trombose pulmonar. Quando um coágulo vai no pulmão, isso causa muita dor. Vou deixar uma sugestão para você assistir agora, que é os 6 sintomas da embolia pulmonar. É bem importante que você saiba, até para saber quando tem que procurar ajuda. Lá, inclusive, eu falei o sinal e o sintoma, que é o diferencial, aquele que acaba diferenciando das outras causas. Vou deixar aqui para você assistir. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho, aquela história toda aí. Valeu, um abraço!